Vai! Vamos retomar a mão. E venda lá. Vai! Correr. Vai começar. Vente. No porroca. Vai! Vai! Correr. Vida na mão. Correr. Vem. E para adorado. YON! OK! Vuita vida! No teito! Soa! Pouco barata! Pouco barata! Pouco barata! Pouco barata! Pouco barata! Persez ao vivo In predict triggers. Vamos lá.